Olha aí a carga Pronto, meus amigos, encontrei, tá aqui na mão, ó Amazon 5-Stick 4K, ó É, meus amigos, comprei, agora eu vou assistir meu futebol na TV Chuta, chuta aí Igual gente, igual gente, né não? Bom demais, foi rapidinho ali Foi o primeiro cliente a entrar dentro do Walmart ali, dentro da Best Buy Foi o primeiro, olha lá a Best Buy lá atrás Eles abriram umas 10, 9, 59, eu já tava lá na porta Fui o primeiro a entrar, já perguntei onde é que era o Fire Stick Onde eu poderia encontrar Aí o cara já me levou lá, já paguei 34 dólares 34 dólares esse brinquedo aqui, ó Mas, é necessário, né? A televisão que eu tenho lá no caminhão, ela já tem aquele Roku Roku, sei lá como é que pronuncia isso Ela já tem lá Só que o aplicativo de TV que eu uso Não toca nele, só toca nesse daqui Entendeu? Esse é o problema Aí eu comprei esse daqui Pra poder assistir meu futebol, garoto E é isso aí Tchau 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 Pronto Pronto, meus amigos, cheguei aqui no local Cheguei aqui no local do Pica E agora é só achar aqui o O office Eu não tô achando o office Tem lógica Olha a distância que eu já andei Pouca, né? Tem de trailer aí, ó Vamos lá Aí eu ando isso tudo E ali tem uma placa ali dizendo que o negócio é ali no Pé da porta doze Ai, que burro Eu já estou aqui perto da vinte já, ó É brincadeira O negócio tá aqui pra trás É, meus amigos Voltando de pallet Será que eu vou carregar em pallet? Será? Você tá doida Pronto Chequinho já foi feito E eu vou Para a porta número Três Vamos lá pra porta número três E é isso aí Vamos lá botar esse caminhão lá, rapaz Mas aqui tá cheio Quando não é água É lama Quando não é lama É muita neve Você tá doido Isso aí, meus amigos Meus amigos E já O primeiro canal que eu coloquei Já foi passando o Soberano Já foi o Soberano aí, ó Ó o gol Ó o gol Olha o gol Olha o gol, hein Olha o gol, olha o gol Olha o gol Ah não, vai travar, né? Travou, velho Brincadeira, né, velho Aí não, né? Aí não, hein? Aí você curtiu com a minha cara Ah não, faz isso não, hein? Ó, agora Ó Mas é o que, né? Mas é o que, né? Soberano, rapaz Ah, garoto Ah, garoto E aí Meus amigos Tô igual pito no lixo, rapaz Tô uma felicidade De ter dado certo Um negócio ali na Na TV, rapaz Show demais, viu? Show demais Igual assistir meu jogo ali Tranquilo Mas meus amigos É brincadeira É brincadeira, viu? Aí eu tava olhando os reviews Dessa empresa No Google Todo mundo reclama Do tempo aqui Todo mundo fala Que demora muito Pra carregar aqui Paciência, né? Fazer o quê? Olha aqui, meus amigos Que bonito Olha Muito bonito aqui, ó Tudo bem Tá tudo seco As árvores, né? Isso aqui é Resultado do inverno Daqui dos Estados Unidos, né? As árvores Ficam tudo peladas Tudo peladas Tudo peladas Tá vendo? As únicas Que não ficam São esses pinheiros aí, ó O resto Tudo cai as folhas, ó Tá vendo? Mas fica bonito, cara Aí vem a neve Ajeitando o negócio Vocês tão vendo Que tão derretendo demais? Tão vendo Um monte de água É É porque as neves Tão tudo derretendo Os caras jogaram Muito sal ali Tava olhando ali na frente Tem muito sal no chão Tá tudo derretendo Ó Aí vira esse aguaceiro Mas Faz parte, né? Faz parte, meus amigos É isso aí Finalmente Meus amigos Depois de quase Três horas Esse povo terminou Você tá doido aí Você tá doido Meus amigos Vambora Agora é Deitar o cabelo Daqui lá são Três horas De viagem O apontamento Né? O apontamento Lá era Tava marcado Pra uma hora Da tarde Entendeu? Lógico Não Tava marcado Pra uma hora Da tarde Quando o apontamento Aqui era Às nove, né? Mas aí O apontamento Aqui mudou Pra às onze Então Supostamente Deveria estar lá Três horas Da tarde O apontamento Né? Porque esse aqui Foi mudado Então lá Também tem que ser mudado Mas Agora Meu amigo Vou chegar lá Só depois Depois das seis horas Da tarde Eu creio Entendeu? Complicado Viu? Complicado Mas vambora Deitar o cabelo E Ihhh 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 Tá com pau Nós Ihhh Vambora Meus amigos Hoje é sábado Dia de trabalhar Ah meu povo Vambora É bom demais Trabalhar no sábado Não sei se você tá entendendo Não Tanto que é bom É bom Melhor do que trabalhar No sábado É trabalhar no domingo Entendeu? Por quê? Porque meu amigo Domingo É bom quando você tá em casa Com a família Entendeu? Comendo aquele almoço Top Dormindo depois do almoço Assistindo um futebolzinho Pá 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 A galera ali Com a família Entendeu? Aí é top Aí é bom Agora domingo No caminhão Parado Ah meu amigo Aí Aí é deprê Viu? Aí bate a depressão Aí o caboclo chora Sem brincadeira Olha Domingo Não é dia de ficar parado No caminhão De jeito nenhum Sábado já não é Domingo então é pior Entendeu? Então agora é Deitar o cabelo Já tem uma carga Pra amanhã Entendeu? Já tem uma carga Pra amanhã Graças a Deus O meu despertar já pegou Uma carga hoje Pra amanhã E... Vai ser muito bom Vai ser muito bom Trabalhar sábado e domingo Assim Outra vantagem de trabalhar Sábado e domingo Sabe qual que é? As balanças Estão Praticamente Todas elas Fechadas Entendeu? Não tem tanta polícia Na estrada Apesar de que tem 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 Mas assim As balanças O JOT O JOT É a balança De... São os policiais De caminhão E eles não gostam Muito de trabalhar Sábado e domingo não Entendeu? Lógico Tem uma ou outra balança Que ainda Que ainda Funciona Mas é raro É bem difícil mesmo E a outra vantagem Além dessa A outra vantagem É que você não pega Trânsito Meu amigo Não pega trânsito A galera Tá todo mundo Em casa De boa É um ou outro Que sai de casa Então você não pega Aquele trânsito Lascado Quando você vai Cruzando as cidades Nas cidades grandes Assim Você não vai pegar Um trânsito Muito bravo Entendeu? Então isso é maravilhoso Às vezes você pega Um trânsito Que é inevitável Se tem uma construção Se tem um acidente Né? Então Aí você pega Um trânsito Mas aí é qualquer dia É qualquer dia Não é Especialidade Do sábado e domingo Sábado e domingo A especialidade É não ter trânsito É isso aí Isso que é o bom É bom Absurdo Bom Absurdo E é isso aí Meus amigos Bão demais Hoje o dia Tá bonito 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 Vocês estão entendendo Hoje o dia Tá top Top Pra dirigir Eu gosto de dirigir Esse que solzão Entendeu? Você acorda animado Hoje Apesar de tá frio Não tá tão frio Hoje tá perfeito Hoje o dia tá ó Supimpa Tá maravilhoso Obrigado Jesus Obrigado Senhor Deus é bom Deus é bom Deus é bom Preparou mais um dia Pra mim Pra você Que tá aí Assistindo esse vídeo A gente tem que dar Graças a Deus Por essas Por essas experiências Por mais um dia Entendeu? É bom demais Graças a Deus Bora comigo Meus amigos Olha que maravilha Olha aí Olha aí Olha aí Vambora Vambora Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu estou carregado de... Rapaz, eu não lembro mais o que é. O que é o nome aqui? O que é o nome? O que é isso aqui? É isso aí. Lotado. É, meus amigos. Deram a porta lá no início. Lá na entrada lá. Tem uma porta. E eu vou colocar o caminhão lá. É esses pads aí, ó. Eu estou carregado. Ô, bichão piscando para nós, ó. Que que é isso, hein? O Ivar falou que o dele é mais bonito. Mas não sei se é não, viu? Isso aqui eu estou cada vez mais apaixonado por ele. Tá doido, hein? Olha aí a carga. Agora você imagina se já está sujo desse jeito. Imagina como é que vai estar quando esses caras terminarem. Eita, contável. Bora colocar a estrela lá, meus amigos? Vamos ver se não tinha certa. Bora. Bora vir, bora vir, bora vir. Eita. Dobrar mais aqui. É, tem um container bem aqui. Vou ter que jogar mais fechado ali. Esse container aqui atrapalhou nós. Fica mais fechadinho que possível. Se não, não faz a curva não. Agora eu acho que já vai dar. Tem um monte de sujeira ali no chão, depois eu vou mostrar para vocês. Fiquei com medo de passar com o pneu ali, mas vai ter que ser o jeito. Passar por cima das coisas ali. Vai ter um prego ali. Fiquei com medo. Fiquei. Fiquei com medo de passar, senão não dá conta de fazer não. Agora vai. Agora foi Só acertar aqui agora Puxar pra frente aqui um pouquinho E já vai acertar lá Vou mostrar ali pra vocês O que eu tava tentando evitar A sujeira que tem ali Por isso que eu fiz a primeira vez Eu tentei aberto demais Pra evitar passar ali Mas Retinho, retinho, retinho Vamos ver aqui Mas eu tive que passar por cima lá Que opção que eu tive? Nenhuma Se eu fizesse aberto não dava Olha lá Perfeito É aqui Tive que jogar bem fechadinho aqui Comendo aqui Tava evitando passar por cima desse sujeiro Vai que tem um prego nesse trem Mas tive que passar por cima Primeira vez eu fiz aberto Fui ali Fui ali por fora Tentei dobrar Mas aí quando você dobra Bate lá Entendeu? Aí eu joguei Mais fechado aqui agora Pra poder dar certinho Deu certinho Graças a Deus Isso aí meus amigos Isso aí meus amigos Isso aí é ano de experiência Quando quem vem assim Pensa Ah O cara tem 20 anos de caminhão Não Só tem 6 anos Só 6 Mas São muitos São muitos docks Nesses aqui Que eu já parei Então graças a Deus Que Cada vez mais a gente Tá melhor E é isso aí Agora essa porta aqui Tá me incomodando Um barulho Não sei se vocês vão escutar Esse barulho Olha só Ó Quando ela vai chegando Aqui pertinho Ó É só na hora que fecha Na hora que abre Vendo? Cara Não sei o que que é Eu já olhei Eu já olhei Mas não sei o que que é Isso aí Deixa eu falar Parece porta velha Bicho Caminhão novo Com a porta velha De jeito Impossível não Agora meus amigos É o seguinte Deixa eu ver Que hora aqui Ah não Ah já tá Não Daqui meia hora Começa o jogo Do Palmeiras E São Bernardo Pelo Campeonato Paulista Eu vou assistir ali Mas O cara tá Vai descarregar Nem começou ainda Tomara que dê tempo De assistir aqui Deixa ele Gastar o tempo Que eles quiserem ali Mas Vai começar a mexer agora Deixa eu mexer agora Deu a luzinha vermelha ali É Paciência Meus amigos Cês não tem noção Cês não tem noção Da trabalheira que foi Pra soprar Aqueles negócios lá Cês não tem noção não Cês não tem noção Olha Tava tudo sujo Cheio de Daquele negócio lá Aquelas espuminhas E aí a gente Soprava Aquelas espuminhas Pegavam ali Nos buraquinhos Do trailer Assim ó Que o trailer É de madeira Então tem sempre Um fiapozinho né E aí ficava Aquele A A Um monte de lã Presa Nossa Cês não tão entendendo não Não tão entendendo não Eu pedi pro rapaz Lá pra poder Varrer ali O trailer Varrer não Soprar né Que eu não tenho vassoura Porque eu vou ter que comprar vassoura Porque Se eu pegar uma carga Dessa aí de novo Meus amigos Cê tá doido hein Sofri demais Cês não tão entendendo não Cês não tão entendendo não Tá doido Era só com vassoura Mesmo pra Pra varrer aquilo ali Porque Soprar Resolveu muito não Sinceramente Fiz o meu melhor Mas ainda tem uns fiapos Ali pra trás ainda Aí imagina Se eu pego uma carga Chata Que tem que tá com o trailer Impecável Imagina É doido Mas Tá tudo certo Finalizei a corrida Entreguei aqui Em Fostoria Fostoria Ohio Foi aonde eu entreguei E agora eu estou indo Para Eu estou indo Pra outro lugar Aqui em Ohio Que eu não me lembro Mais o nome Eu não lembro Mais o nome Deixa eu ver se tem aqui Que aqui só vai ter É Eu não estou lembrado Mais o nome Mas aí já é uma outra corrida E vocês vão ficar sabendo depois É isso aí Meus amigos É isso aí Vambora 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 Inclusive Eu esqueci de falar Como é que eu posso esquecer Ontem Fez 22 anos Que eu estou aqui nos Estados Unidos 22 anos Dia 11 de março De 2001 Nós chegamos aqui nos Estados Unidos 11 de março De 2001 É muito tempo 22 anos 22 anos E eu lembro Como fosse hoje Eu lembro A gente chegando No aeroporto Pedindo informação Daquele jeito Sem falar Nada De inglês Pedindo informação Saindo de lá Entrando Um táxi Um táxi Levando Levando a gente Pro Hotel O taxista Comendo o dinheiro todo Pegou todo o dólar A gente não raciocinava direito O quanto Como é que funcionava ainda Questão Eu sei que Vamos dizer O A corrida deu Por exemplo 15 dólares A gente deu uma nota De 20 pra ele Ele Foi embora Foi embora Não deu troco não A gente achou um absurdo Ficou assim A gente sai do Brasil E a gente vem ser assaltado Aqui nos Estados Unidos Que trem doido Mas foi desse jeito Eu não lembro exatamente Quanto é que foi não Mas eu sei que a gente Deu um dinheiro a mais Porque a gente não tinha Um trocado certinho E deu um dinheiro a mais O cara pegou E foi embora Pois é Mas é isso Mas graças a Deus Graças a Deus Porque Deus Me deu essa oportunidade De ter vindo aqui Pros Estados Unidos Que mudou a nossa vida Foi uma maravilha Hoje eu tenho mais tempo De Estados Unidos Do que de Brasil Tenho 22 anos De Estados Unidos E 20 de Brasil Então Eu posso me considerar Mais hoje Mais americano Do que brasileiro Apesar de ser ainda Muito brasileiro Porque a gente não deixa de ser Nunca É impossível Mas Hoje eu tenho mais tempo De América Do que tempo de Brasil É Isso aí Meus amigos Tenho uma vida Metade da minha vida Mais da metade Da minha vida Foi aqui Graças a Deus Por isso Porque esse país É maravilhoso Eu faria tudo novamente Tudo novamente Teria vindo pra cá Novamente Isso aqui é maravilhoso Eu amo esse país Amo os Estados Unidos Da América Eu agradeço a Deus Primeiramente E agradeço aos Estados Unidos Por ter me recebido aqui É isso aí Meus amigos Vambora Vamos buscar essa carga Tchau 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 Tchau